Bora de lasanha ao molho branco? Olha a delícia! Auxiliar de Masterchef aqui, né? É que a Masterchef é bebê. Olha! É a qualidade! E o que que ela fez? Já botou o meu pratinho. Cadê o seu pratinho, amor? Olha, gente! Lasanha que vocês tanto pediram ao molho branco e eu vou botar pra dentro agora esse tá sendo nosso almoço de sábado curte muito pra parte 2 se vocês querem me ver comendo essa delícia deixa nos comentários, parte 2, parte 2 tá? Que aí eu marco o comentário de vocês na parte 2 Agora eu vou pegar o meu refrigerante a minha lasanha e vou almoçar Dá o liuça! Venha comigo, Bande Chico do Pote biuluça, eu vou lá